É isso aí galera, eu sou o PG, nós estamos aqui na São Paulo, paraquedismo Olha só que agitação boa Galera, vem saltar de paraquedas E essa aqui é a Joyce Para, preparada É a paradona E a família que vem junto aí É isso aí, quem é que mais vai saltar? Eu As duas Olha aí que coragem De quem foi a ideia? Ela, ela quem fez isso comigo Fez o bem Foi fácil Foi fácil Está sendo difícil então Está sendo difícil Pois é, quer mandar recado para alguém? Alguém que não vem nunca Ou alguém que pode vir? Não, é só obrigado por ela ter me convidado Valeu É isso aí Então daqui a pouco a gente está subindo Vamos lá Tchau pessoal É isso aí Tchau Não, não é só que maradinha Tá Tchau Tchau Agora vai, estou a dois passos Olha que lindo Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL